Música 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 Me arrebatou Mesmo assim Quando tenho que negar Me dou Quando tenho que fugir Ai de mim Um favor Um favor Me ensina a te amar Como me amas Espírito Santo Diz pra mim O que fazer Cada um vida Onde a pele De camada Pai do Santo Diz pra mim Não sei Eu sou capaz Se crucificar Meu Deus Espírito Santo Espírito Santo Seja meu Consolador Minha coração Meu interesse Espírito Santo Meu Deus Seja meu Consolador Minha coração Meu interesse Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim O que fazer É pra não Vendar Contra aquele Que são Diz pra mim Espírito Santo Espírito Santo Não vai se sustituir e dar o meu ex.